Oi, olá, olá! Gente, faz correio a partir de 20 peças, endereço tá aqui, tá? Olha só, modelos, a maioria, evangélicos, tamanhos grandes, que vestem no mínimo 48 pra cima, vai até o número 50 e tem alguns modelos que vai até o G3, visco lycra e 20 reais. Olha, aí vai ter alguns que são 25, mas esses, por exemplo, que eu tô mostrando aqui, todos são de 20. Olha que modelos lindos. Todos eles têm um detalhe, olha, um detalhezinho no decote. A maioria com manguinha, olha, tem a ciganinha, a maioria com manguinha, vai ter muitas estampas. Olha, tem uns aqui, esse aqui que vai até o G3, 25 reais, mas olha, esses de 20, aqueles ali, ó, tem um regata também de 20 reais. E olha só, gente, a loja é enorme. É aqui no fundo, tá? Da Avenida Valtier, 111, bem pertinho do Shopping Valtier, ok? Vou deixar o Instagram deles aí, na descrição do vídeo. Olha esse de botão clínico, tá bom? Beijos, até o próximo!